e agora na Rádio Máquina do Tempo, programa Monster Rock, o melhor do rock nacional e internacional e tudo sobre bicicletas. Opa, muito boa tarde para você acompanhando a Rádio Máquina do Tempo nesse sabadão, 8 de dezembro 2018, 13 horas e 5 minutos, está começando para você o programa Monster Rock, o seu programa de bike. Esse é o Monster Rock no ar para você nesse sabadão. Grande abraço a toda a galera curtindo a programação do Monster Rock, valeu pela audiência, muito obrigado pela sintonia de nossa programação, muito obrigado para você acompanhando o programa Monster Rock pelo Facebook, pelo site da Rádio Máquina do Tempo, também a galera está acompanhando ao vivo, grande abraço a toda a galera e pelo Instagram, a galera também acompanhando a programação do Monster Rock hoje pelo Instagram. Deixa eu mandar já um grande abraço para a galera que está chegando a nossa live, Rafael Munhoz também curtindo a nossa programação, valeu Rafael, Jaqueline Paz, grande abraço, Marcelo Correa Sintra, grande abraço, Rejane Klebs do Clube Turismo do Aro 26, sempre apoiando o programa Monster Rock, curtindo a nossa programação, valeu Re Klebs, Alessandro Oliveira também curtindo, Alexandre Custódio da Agil Bike Clube, grande abraço, valeu pela audiência, voltando a pedalar com força, valeu, grande abraço para você, curtindo sempre a nossa programação. Amiga também, Valéria Boni, curtindo a nossa programação, valeu Valéria, um grande abraço para você, obrigado pela sintonia. Eduardo Alves de Oliveira, Dudu do Monster Bike de Santa Tata, valeu Dudu, grande abraço, obrigado pela sintonia, pela audiência, deixa eu mandar um grande abraço também ao Moacir Pelin, curtindo a programação pelo Instagram, valeu Moacir, um grande abraço para vocês aí, curtindo a programação pelo Instagram, a gente agradece demais aí a galera que sempre acompanha o programa Monster Rock. Lembrando que o programa Monster Rock é o seu programa de bike, deixa eu mandar um grande abraço aí a galera de Regente Feijó curtindo a sua programação, o Roberto Nistos, a galera de Regente Feijó, a galera da Elas de Bike, também curtindo a programação, em Varginha, Minas Gerais, grande abraço, em Lagarto, Sergipe, também curtindo a nossa programação, Taboão da Serra em São Paulo, grande abraço, em BH, a galera lá em Belo Horizonte, também curtindo a programação, em Presidente Prudente, em Presidente Feceslau, aqui em Suta Anastácio, onde fica o estúdio da Máquina do Tempo, um grande abraço a toda a galera, em Presidente Pitaz, Teodoro Sampaio, deixa eu mandar um grande abraço também ao pessoal lá em Mato Grosso do Sul, em Viema, também curtindo a nossa programação, valeu galera, um grande abraço para vocês aí, pessoal acompanhando a nossa live, grande abraço a galera do Aro Torto, grande abraço ao Rogério Agnelli, valeu pela audiência, grande abraço aí, galera que está na nossa live, vai compartilhando aí, a nossa live, vai chegando para mais ciclistas aí, para mais gente aí, o programa Monster Rock. Grande abraço ao Vitor Alencar, lá em Presidente Feceslau, também curtindo a nossa programação, deixa eu mandar um grande abraço aqui, um grande amigo, Adriano, do Cuca Fresca, aqui de Suta Anastácio, né, vai estar em breve inaugurando a sua nova loja aí, né, essa nova sobreteria no centro da cidade, valeu Adriano, grande abraço, parabéns aí a toda a família, a você, a toda a família aí, que sempre ocuparam aí o Monster Rock, né, tá ficando muito bonita a fachada lá do Cuca Fresca, e a galera sabe aí, o sorvete mais top de Suta Anastácio é o Cuca Fresca, inaugurando aí a sorveteria no centro da cidade, nos próximos dias, já tem um quiosque Cuca Fresca, no centro da cidade, né, na Praça Atalho Leonel, você pode se deliciar aí com sorvetes, açaí, do Cuca Fresca, grande abraço Adriano. Tamo junto, Rogério Agnelli, grande abraço pra você, o Vitor Alencar, Beto Benítez, grande abraço, Beto, já tô te ligando aí pra gente bater um papo ao vivo, falar com o Beto Benítez, muito bom ter o Beto Benítez novamente aqui na nossa live, depois do susto, né, Beto, um grande abraço pra você, valeu pela audiência, Beto Benítez, daqui a pouquinho vamos falar com você, deixa eu mandar um grande abraço aqui, né, ao Emerson Luciano Cortez, também curtindo a sua programação, esse pedala pra caramba, ele e a Andréia, sempre pedalando durante toda a semana, final de semana aí, casal, nota 10, sempre pedalando, valeu Emerson, grande abraço Andréia, Valéria Boni, as moderadas, pera aí, opa, grande abraço às moderadas, curtindo a nossa programação, valeu a galera das moderadas, sempre ligadinho no programa Monster Rock, grande abraço a toda a galera, deixa eu mandar um grande abraço aí ao Fernando Costa, a Lidiane Pereira, grande abraço Lidiane Pereira, obrigado pela audiência, grande Beto Benítez, né, o Beto é gente boa demais, Fernando Costa, manda um salve aí meu mano, opa, grande abraço Fernando Costa, obrigado pela audiência, valeu, a galera que tá acompanhando, o Fabinho Almeida também, curtindo a nossa programação, lá de Teodoro Sampaio, vestindo manto Monster Rock, valeu Fábio, um grande abraço, tá curtindo pelo Instagram, um grande abraço aí ao Fábio, curtindo a nossa programação, lá de Teodoro Sampaio, curtindo aí pelo Instagram, grande abraço ao Edson Fachole, Edson, boa tarde pra você, sempre na nossa audiência, a Glá Santos também, curtindo a nossa programação, valeu Glá, e lembrando 13 horas e 9 minutos, lembrando que o programa Monster Rock tem sempre o apoio de Bike Center da Sena, Marcelo Souza, grande abraço Marcelo, daqui a pouquinho a gente vai passar a programação da 18ª Copa ABD 2019, vem chegando aí, né, a galera já se preparando, Marcelo Souza da Bike Center da Sena, daqui pouquinho a gente vai falar, são quatro etapas e uma etapa lá no Mato Grosso do Sul, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, grande abraço a galera da Assim, a internet do seu jeito, da Serbonilha, toda a diretoria e funcionários da Assim, né, a galera que aí é responsável pelas nossas transmissões da internet aqui da Máquina do Tempo, programa Monster Rock, para você de toda a região aí, ou tá com problema na internet, fale com a galera da Assim, só entrar no site aí, assim.net, ou entrar no Facebook da Assim, né, você vai ter internet ultra velocidade com preço bacana aí na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, só falar com a galera da Assim, galera, um grande abraço a toda a galera da Assim, a internet do seu jeito. LeBice Bike Shop, alô Virgílio, um grande abraço ao Virgílio, ao Douglas, toda a equipe da LeBice Bike Shop, apoiando todos os eventos de bike na nossa região, valeu Virgílio, sempre acompanhando o programa Monster Rock, sempre apoiando aí o ciclismo regional, grande abraço Virgílio, obrigado pela audiência, galera da LeBice Bike Shop, deixa eu mandar um grande abraço a galera da CM Consultoria Empresarial, Kiko, Evandro Miralha, alô Kiko, um grande abraço pra você, valeu pela audiência, um grande abraço a toda a galera da CM Consultoria Empresarial, mandar um grande abraço a Thelma e Ricardo da Power Gym Academia, lá em Presente Pitácio, a galera já tá malhando duro lá em Presente Pitácio aí, pra chegar no verão aí com aquele corpo tinindo, né, corpo bonito demais, você, né, pode malhar na Power Gym Academia, lá em Presente Pitácio. Deixa eu mandar um grande abraço também a galera de Esquina Autocentro Borracharia, o Talmir Gea, a toda a galera por lá também apoiando o programa Monster Rock, mandar um grande abraço a Silvana Magalhães da Lislinda Moda Esportiva, sempre curtindo a nossa programação e apoiando o programa Monster Rock, valeu Silvana, galera aí das moderadas, as meninas das moderadas, das galácticas, elas de bike, pessoal que pedala, as meninas que pedala, pode falar com a Silvana Magalhães, né, a Lislinda Moda Esportiva pelo Instagram, o Facebook, você faz o uniforme lindo com a Lislinda Moda Esportiva. Grande abraço a Regina Cleves, o Clube Turismo, viagem de qualidade aí, ó, pelo Brasil, pelo mundo, é com a Clube Turismo, é só falar com a Rê Cleves, valeu Rê, um grande abraço, Mastroto Tilapia, ciclista gosta de comer bem, né, então, bora pra Mastroto Tilapia, valeu Everton, grande abraço a toda a galera da Mastroto Tilapia e a galera da Du Barbearia, alô Du, grande abraço pra você, os pebas, sempre curtindo a nossa programação, valeu Du, apoiando o programa Monster Rock. 13 e 12, o moleque tá gritando ali que quer leite, daqui a pouquinho, né, o filho do Cacau Oliveira tá gritando ali que quer, que é TT, né, tá com fome e o Cacau Oliveira no ar aí no programa Monster Rock, daqui a pouquinho, né, a gente atende aí o filhão que tá ali com fome, viu galera, daqui a pouquinho ele vai tomar o leite dele, tranquilo, comer a bolacha, né, por enquanto a gente vai de Monster Rock, deixa eu mandar um grande abraço a galera do Cururu, sempre acompanhando a nossa programação, valeu galera, um grande abraço, Cururu, sempre presente no Monster Rock, o Elias Oliveira também curtindo a nossa programação, o Marcel Mioto também curtindo, a Penha Moura também curtindo a nossa programação, valeu Penha, um grande abraço, a galera do Sky Bikes em Marília, grande abraço a galera de Marília curtindo a nossa programação, Andréa Sancho Cortez também curtindo, pessoal do Caissara Móveis, olha só, pessoal do Caissara Móveis também curtindo a nossa programação, valeu galera do Caissara, pessoal aqui de Santa Anastasia curtindo a programação, Thiago Fonseca também curtindo, Monster Rock, Raquel Valentim também curtindo, Reginaldo Leib, alô Regis, grande abraço pra você aí, curtindo a programação, o Cido Sérgio, o João que não é o João, curtindo a programação do Monster Rock pelo Instagram, valeu João, deixa eu mandar aqui um abraço pra galera aqui, assinar pra galera aí do Monster Rock pelo Instagram, muito obrigado pela sintonia, deixa eu pegar aqui, deixa eu baixar um pouco aqui o celular, a gente tava tentando falar com a galera através do WhatsApp, né, a gente vai falar um pouquinho com o pessoal aí que vai pedalar no final de semana, né, lembrando que hoje tem aí pra galera de Costa Machado e Mirante, também de Santo Anastasia, tem aí o pedalando com a família em Costa Machado, às 18 horas, né, pertinho aqui de Santo Anastasia, pertinho ali de Teodoro Sampaio, perto de Mirante, então galera pode ir por lá, né, participar, vai ter brindes, é um passeio secreto às 18 horas, hein, no Costa Machado, realização aí da equipe Cami, grande abraço a toda a galera da Cami, lá de Mirante, sempre acompanha a nossa programação, o Flávio, ao Marcelo, a toda a galera por lá, sempre acompanha, galera, a gente é boa demais, fazendo muito bem aí ao ciclismo regional, ano que vem, tenho certeza que o segundo desafio de Mirante com a equipe Cami vai ser top demais, a gente vai estar presente. Lembrando que, deixa eu mandar um abraço, um grande João Paulo, grande abraço pra você, boa tarde, Cacá, show de bola, aquele abraço, valeu João Paulo, grande abraço pela audiência, curtindo o programa Monster Rock, muito obrigado pela sintonia, galera que tá acompanhando, o pessoal pode compartilhar a nossa live aí, lembrando galera, que o Facebook, ele tá, ele tá diminuindo o número de visualizações, né, então muitas vezes a nossa live não aparece pra todo mundo do Facebook, pra todos que estão aí no nosso Facebook aí, muitas vezes ele limita esse número, né, o Facebook aí a partir de 2019, ele vai incluir aí uma taxa pra galera que vai ter mais aí visualizações, mais curtidas, essas coisas, então é uma forma deles ganhar dinheiro, eles né, baixaram um pouco aí a numerações do Facebook, né, aqueles famosos algoritmos do Facebook aí, infelizmente atrapalhando toda a transmissão aí de todos que trabalham com transmissões pelo Facebook. Você pode acompanhar pelo site da rádio, estamos ao vivo pelo site da rádio, www.machinadotempo.fm, também estamos ao vivo pelo Instagram, então a galera pode acompanhar à vontade a nossa programação. Grande abraço ao Cavalo Paraguaio, Ariel Zalpa, também curtindo a programação, sempre curtindo, valeu Ariel, um grande abraço pra você acompanhando a programação do Monster Rock, então lembrando aí que hoje às 18 horas tem pedalando lá em Costa Machado, grande abraço a toda a galera aí da equipe Cami, toda a galera de Costa Machado curtindo a nossa programação. Deixa eu tentar falar aqui com um cara muito gente boa, o pessoal tá acompanhando pelo Instagram ali também, né, grande abraço aí. Ao Douglas Machado Navarro também curtindo a programação. E aí, Cacá, abraço, grande abraço Douglas, valeu a audiência, né, curtindo a nossa programação, muito obrigado aí pela sintonia. Ao Douglas curtindo pelo Instagram, valeu galera aí que tá acompanhando a nossa programação aí pelo Instagram. O Ronaldo também curtindo a programação pelo Instagram, grande abraço aí a toda a galera curtindo a programação pelo Facebook, pelo site e pelo Instagram. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó. A Valéria Boni tá mandando um salve aí pra galera do Peraeu Bike Club, pedais top demais. Então, grande abraço aí a galera do Peraeu Bike Club, grande abraço a toda a galera aí que tá acompanhando a nossa programação. Então, tá mandando um salve aí pra galera do Peraeu Bike Club, grande abraço galera. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o desafio Amassa Pedal que acontece domingo que vem. Aí mais de 350 ciclistas de toda a região aí do interior paulista vai fazer a festa em presente, festa logo com o Pardini. Alô Pardini, grande abraço pra você. Tarde Cacá, tarde amigos, grande abraço a Ariel Zalpa, Cavalo Paraguai, tá de bike nova, agora só voar em Ariel. Grande abraço pra você, curtir a nossa programação. O Dema do Pé de Vela, Bike Club, daqui a pouquinho vamos falar com ele. Teve o pedal aí, né, a descida São Paulo Santos, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Dema ao vivo e lembrando que a gente vai tá programando no final do ano aí, já chegando aí, né, nos dias festivos, um programa na Libice em Presente Prudente, lá com o Virgílio, com o Dema, com a Fabíola Freitas, com o André, também o André Vitor, toda a galera de Prudente tá convidada a participar com a gente, a gente tá marcando um dia essa semana com o Virgílio, pra gente combinar certinho um sábado pra gente fazer uma festa lá na Libice, falar sobre o ciclismo, falar tudo o que envolve aí no nosso programa, né, e com certeza vai ser uma grande festa para os ciclistas da região, vai tá o Dema do Pé de Vela, vai tá toda a galera, vai tá aí a Areia Osalpa, né, vai tá toda a galera de Presente Prudente, o André Vitor, Fabíola Freitas, e lembrando galera aqui, essa semana eu conversando com a Fabíola, né, a partir de 2019 aí, boa notícia, o programa Monster Rock, a Freitas é a nova comentarista do programa Monster Rock, a gente vai tá passando mais dicas aí durante a programação, a gente vai tá, ali custódia também vai tá, vai tá com a gente lá, né, ali, então grande abraço ali custódia, a gente vai tá aí com a Fabíola Freitas, a partir do ano que vem, né, passando algumas informações pra gente, comentando o programa Monster Rock, mandando vídeo pra nós, então a gente vai tá com a parceria, valeu Fabíola, um grande abraço pra você, e obrigado por aceitar o pedido aí do programa Monster Rock, a gente fica muito feliz, né, pelo naipe da, da, da Fabíola Freitas, né, pela ciclista que ela é, né, e pela pessoa que ela é aceitando aí o nosso convite aí, pra tá participando do programa Monster Rock. Boa tarde, Ana Mourão, grande abraço aí a galera das moderadas, curtindo a nossa programação, valeu pela audiência, deixa eu mandar um grande abraço a Fabiana Bissotto, mandou um presente pra mim a semana passada, uma camiseta das, é, uma camisa das Galáticas, tô sem pedalar Fabiana, mas em breve estarei pedalando com ela aí, né, e vou tá representando aí, então muito obrigado pelo presente, pessoal mandando presente já de final de ano pro Cacau Oliveira, pro Monster Rock, a gente agradece aí a galera das Galáticas, mandou aí uma camisa, né, personalizada pro Cacau Oliveira, aqui no programa Monster Rock. Deixa eu tentar falar com o Beto Benítez pelo telefone aqui, galera, né, todos sábios aí, todo mundo sabe da nossa região que o Beto, infelizmente, sofreu um acidente, né, há algumas semanas atrás, graças a Deus, né, tá tudo bem, teve que passar por algumas cirurgias, né, mas é, foi um susto muito grande, não só para ele, mas como pra família e todos os ciclistas da nossa região. O Beto é um cara muito querido, tem uma história de vida muito bacana no ciclismo, como pessoa é sensacional, é um cara muito querido aí, é, tanto que o acidente dele comoveu a todos os ciclistas da nossa região, né, fizemos a campanha através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp aí, pra conscientização do trânsito, né, não só em Prudente, mas também em todo o Brasil, em toda região que a gente sabe aí que o ciclista, né, é o que mais sofre no mundo aí, né, então fica complicado a gente pedalar, não é fácil, né, então a gente tem que tomar todo o cuidado. O Anastácio é complicado pra pedalar, a gente sabe das dificuldades, então a gente vai tentar falar com o Beto Benítez pra falar sobre, né, esse acidente aí, a gente vai entrar em contato com ele agora, né, vamos tentar falar com ele ao vivo aí no programa Monster Rock, pra falar sobre o que aconteceu, esse susto, né, que ele passou aí, a gente vai tentar mais informações com o Beto Benítez, todo mundo já conhece aí a pessoa do Beto Benítez, gente boa demais, né, então a gente pede pra recuperação dele aí, né, que tudo ocorra aí, da melhor forma possível aí, né, pro Beto Benítez tá se recuperando, a gente vai tentar contato com ele daqui a pouquinho, né, e por enquanto a gente não conseguiu contato com ele, eu vou tentar falar com o Dema agora, aqui do Pé de Vela, né, Bike Club, então deixa eu tentar falar com o Dema também, sempre presente no nosso programa, deixa eu pegar o contato dele aqui, tudo ao vivo, viu galera, a gente pega o contato ao vivo aqui, já no celular, pra galera tá falando com a gente no programa Monster Rock, tentar falar com o Dema do Pé de Vela, Bike Club, agora na programação do Monster Rock, deixa eu já tentar falar com ele aqui, 13h21 esse é o programa Monster Rock, vai compartilhando galera, depois tem o nosso programa ao vivo aí, no YouTube a gente vai colocar o link lá pra galera, né, tá assistindo depois pra quem perdeu o programa Monster Rock. Fala, Cacá. Fala, Dema, boa tarde, tudo tranquilo, Dema? E aí, Cacá, tudo bem, vocês aí, como estão? Um abraço pra todos aí que estão aí na audiência do programa aí. Eu agradeço, Dema, a participação no programa Monster Rock aí, a gente vem combinando aí, né, há vários dias a participação do Dema, da galera do Pé de Vela, e a gente, hoje vocês têm um passeio muito bacana, né, Dema? Antes da gente falar do passeio de hoje que vocês vão ter, que vocês vão fazer com ciclistas Presente Prudente, falar um pouco da história do grupo Pé de Vela e também dessa descida, essa mega descida aí, São Paulo Santos, que foi na semana passada recorde de ciclistas aí, né, muita gente não esperava o sucesso, mas a gente sabe quando os ciclistas se unem aí, a coisa anda e o sucesso é garantido, né, Dema? Com certeza, Cacá, foi emocionante, foi sensacional a descida aí que você comentou aí de São Paulo pra Santos, não é o Pedal Anchieta, mas antes de falar um pouquinho de como foi o Pedal Anchieta, tentar explicar isso pra galera o que foi, porque o negócio foi de outro mundo, tá? Vou contar rapidinho aí brevemente como surgiu o Pé de Vela, o Pé de Vela surgiu aí em 2002, uma reunião de oito amigos aí que tinham como mesma paixão, que era a bicicleta, eu, o Mané, o falecido Max, o Fernandão, o Mola, o Carioca, então a gente reuniu esses amigos, o Rogério lá no Starbreak, então nós reunimos esses amigos aí e começamos a pedalar, praticamente fomos o primeiro grupo de pedal noturno aqui de Prudente, ainda em 2002, o Mané que tinha o primeiro pedal a bateria, que na época ninguém tinha, todo mundo tinha o pedal, o farol de pilha, cara, então às vezes você ia, saía pra trilha, chegava ali em Sigal, que é 12 quilômetros de Prudente, nem isso, já praticamente acabava o farol e o Mané com o farol no CIG, madeira de bateria, conseguimos fazer umas trilhas na turma, isso ainda em 2002, e aí o grupo foi crescendo, foi crescendo assim, pra que você pedale com o Pé de Vela mais do clube, cara, é aquilo que todo mundo tem aqui na audiência do programa, é ter uma bicicleta, é ter uma paixão, é ter força de vontade pra estar sempre girando o pedal, e o Pé de Vela foi cada vez mais crescendo, 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 e hoje aí tem mais de 120 mantos aí do Pé de Vela, aqui na nossa região também, em algumas cidades do Brasil, São Paulo, Florianópolis, nós temos alguns representantes, amigos nossos, que com o maior prazer eu fico muito honrado de estar desfilando com esse nosso manto aí nessa cidade na qual eu sinto aí, né? E agora sim, vamos tentar explicar o que foi o Pedal Anchieta, que foi assim, nós fomos com um grupo, um ônibus do Pé de Vela Bike Clube, com 38 ciclistas, e aquilo que eu comentei com o pessoal já dentro do ônibus aí, né, pessoal, o que eu pude tentar passar de experiência que eu tenho no ciclismo, é a minha vida no ciclismo aí, vamos dizer assim, né, em 2012 eu participei também da descida pra Santos, mas por um outro roteiro, pela, então, Rodovia dos Imigrantes, a Estrada de Manutenção, o roteiro original da Rota Marcia Prado, tá, e naquela época reuniu 12 mil ciclistas, agora esse ano, foi um mar de ciclistas, você não via o asfalto, de ciclistas de todas as idades, homem, mulher, gordo, magro, alto, baixo, caloideis, mountain bike, cano-ondades, FECI, BMX, bike dobrável, de tudo que você imaginar, foi sensacional a organização do Pedal Anchieta, que foi o ciclo comitê formado aí por advogados da OAB, a Polícia Militar, Polícia Florestal, Polícia Rodoviária, SADESP, várias oficinas, pontos de oficina, SAMU, um negócio sensacional, o dia tava esplêndido, cara, foi lindo, a estrada, a Serra do Mar, poder descer os 55 quilômetros de forma, assim, organizada, sabe, todo mundo com a mesma emoção, foi sensacional, e o Rio Pedal terminou em Santos, né, pelo roteiro oficial, mas nós do Pé de Vela, nós estávamos com o quiosque já reservado pra nós, aí em São Vicente, então nós pedalamos mais 10 quilômetros até São Vicente, onde ficamos lá no quiosque do Careca, que nos atendeu, nos recepcionou e deixou de forma bem organizada pra que todos os integrantes participantes da nossa excursão, vamos dizer assim, né, pudessem ter o maior conforto e depois estar compartilhando cada um a sua emoção e como que foi aquilo lá que foi indescritível, mas emocionante, histórico, poder participar e presenciar aquilo que aconteceu no domingo passado, dia 2 de dezembro, lá em São Paulo. Ô Dema, eu chego até a ficar arrepiado com as palavras, porque eu morava em São Paulo, pra quem não sabe, morava em São Paulo, nasci e cresci ali a partir da adolescência em São Paulo, e a primeira vez que eu fui pra praia, eu fui pra Santos, na Praia José Menino, com 9 anos de idade, pra 10 anos, mais ou menos, eu falei pro meu pai, a gente tava dentro do ônibus, lembra até hoje, e até eu mostrei as suas fotos e alguns vídeos que vocês fizeram, mostrei pra ele na semana passada, e tinha falado pra ele, ele era pequeno ainda, ele falou assim, pai, ainda vou descer isso aqui de bicicleta, aquela época a gente andava com aquela famosa croizinha, né, e ainda falava pra ele, pai, vou descer isso aqui ainda de bicicleta, ele falou, você tá doido menino, isso aqui não é coisa de criança, não, é futuramente vou descer, e tendo esse ano de novo, né, esse pedal, chegou o convite seu, chegou o convite também da Regina Cleves pra estar descendo, mas infelizmente pegou a gente com o final de ano aí com alguns problemas familiares, né, a gente tá com as dificuldades financeiras e parte de doenças, coisas, a gente teve que deixar um pouco de lado, e vendo as imagens lá de vocês, o pessoal do pé de vela, moderado, toda a galera que tava lá de presente prudente, muito top, dá aquele, aquela, aquela inveja boa, né, poderia estar ali junto, e até essa semana eu conversando com a minha esposa, a gente é devota aí, né, e a gente fez algumas promessas semana aí, e falei pra ela, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou prometer aqui, que vou votar nesse período. Foi legal, né, eu falo, foi uma excursão do pé de vela, mas assim, nós conseguimos reunir integrantes do Cachorro Louco Bike Clube, do pé de Márcio. Caiu a conexão com o Dema aqui, a gente vai tentar a conexão com ele novamente, então é o Dema do pé de vela Bike Clube, a gente tá falando com ele ao vivo no programa Monster Rock, a gente vai falar com ele de novo, né, com o Dema aqui, caiu a ligação, a gente vai falar com ele novamente, mandar um grande abraço aqui ao Jefferson Menezes, é o Márcio Bike lá em Cândido Moto, curtindo a nossa programação também, grande abraço ao Márcio, a Sully aqui também curtindo a nossa programação, deixa eu mandar um grande abraço ao Milton Akira, da H3 Brasil, curtindo a nossa programação, novo parceiro do programa Monster Rock, valeu Milton, obrigado pela audiência aí, obrigado por acreditar no programa Monster Rock, Milton Akira, toda a galera aí que acompanha a nossa programação, pessoal de presente de esses lá, galera da H3 Brasil aí, apoiando o programa Monster Rock, valeu Milton, grande abraço pra você, a toda a família aí, sempre ligadinho com o programa, grande abraço ao Juninho, capeta lá o Juninho, grande abraço pra você, valeu pela audiência, Juninho aí, pedalando forte em Juninho, valeu pela audiência, voltando nas orícias, o Juninho capeta que pedala forte demais, fazendo média aí de 29, 30 em Juninho, a gente tá voando, grande abraço ao Juninho aí, e sempre mostrando aquelas fotos top lá da fazenda, né Juninho, grande abraço pra você, valeu pela audiência. O Walter também curtindo a nossa programação, o Marco Antônio, meio quilo, alô meio quilo, domingo que vem estaremos aí em presente de vocês lá, com a galera do Amassa Pedal, no segundo desafio Amassa Pedal, tenho certeza que vai ser sucesso absoluto, mais de 350 ciclistas aí, reunidos no último desafio do ano, em presente de Vestelar, vai ser top demais, né, grande abraço também ao César Augusto, curtindo nossa programação, valeu César, um grande abraço pra você, a gente tá tentando novamente aí o contato com o Demo do Pé de Vela, a gente vai tentar falar com ele aqui novamente pelo telefone, tentar ligar novamente pra ele aí, grande abraço aí Milton, valeu pela audiência, tamo junto, grande abraço ao Jão, que não é Jão, valeu Jão, curtindo nossa programação aí, no programa Monster Rock, grande abraço à galera, 13h29, a gente tá falando com o Demo do Pé de Vela Bike Club aí, de presente prudente, que fez... Voltando, voltando, voltando. Estamos de volta aí, Demo. Voltando. Ô Cacá, mas aquilo lá, oportunidade não vai faltar pra que você possa estar nos acompanhando e vou aproveitar também aí, esse ciclo comitê que organizou esse evento Pedal Anchieta, na ocasião, lá no último domingo, o governador inclusive esteve presente e lá assinou um plano de mobilidade urbana aí pro estado, né? E aquela rota que eu falei que em 2012 eu fui lá, que é a estrada de manutenção, eles conseguiram oficializar aquele roteiro como rota cicloturística. Essa rota já tá passando por bem feitoria, estão recapiando, estão assaltando, estão tirando pedras, tá? Porque teve uns desmoronamentos lá esses dias e o pessoal então vai ficar ali no roteiro quando concluir todas essas obras aí, provavelmente em fevereiro do ano que vem. Então vai ser possível, vai ser uma rota cicloturística, onde você vai poder sair de São Paulo, vai passar ali próximo de Interlagos, Ilha do Bororé, Ilha da Represa Billings, DS, você vai pegar um corredor que eles estão construindo já uma ciclovia até você ter a entrada na estrada de manutenção da serra da rodovia dos imigrantes, que foi a estrada que o pessoal utilizou pra construir. E aí você vai chegar por essa estrada até na Baixada Santista, Cubatão e Santos. Ô Dema, essa é o pessoal chamava antiga estrada velha, né? É esse que é o percurso, é esse percurso mesmo. Então a partir do ano que vem já já as obras já estão sendo realizadas, provavelmente em fevereiro essa estrada antiga, a estrada velha, a estrada de manutenção da imigrante, ela vai, já já é oficializada, mas vai estar aberta pra ser uma rota de cicloturismo, assim como no estado de São Paulo nós temos o Lagamar e alguns outros roteiros, né? E o que que vai ser legal? Que aí você vai poder descer numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, sozinho, em grupos, no verão, no inverno, à noite, dia, como vai ser um percurso oficial, esse percurso vai ter toda segurança pra nosso ciclo. Lógico que é uma estrada bem perigosa, tá? É uma estrada que cruza a serra, então tem linda em curva, tem que fazer ela com bastante atenção, pessoal, porque andar de bicicleta o risco de queda é eminente, né? Então tem que ter muita atenção e muito cuidado. Com certeza, Odema, e hoje vocês têm uma missão muito bacana que eu gosto muito de divulgar quando o ciclista faz isso, porque domingo passado, Odema, vocês, vocês com a galera de pé de vela, todo mundo, o Brasil inteiro demonstrou a força que o ciclista, duas demonstrações, Odema, que eu quero colocar exemplo aqui no programa Monster Rock de hoje, são a força do ciclista no domingo passado no Pedão Anchieta, né? Quarenta mil ciclistas descendo aí a estrada, então isso aí é um momento histórico para o ciclismo. Outro momento histórico para o ciclismo, né? Que a avancinho chegando ao topo do MTB Mundial, né? A gente sempre torcendo o sul brasileiro e hoje nós temos aí uma bandeira lá no topo do MTB Mundial ali, a gente já tem um ciclista de respeito, né? A força também dos ciclistas nas redes sociais votando no prêmio olímpico para o atleta olímpico, né? O avancinho está em primeiro aí com mais de 70% aí na frente de Marta, Gabriel Medina, outros integrantes aí do esporte brasileiro e a força do ciclismo no lado social, Odema, isso eu gosto muito de falar e cobro muito também dos bike clubes aí, não só da região, como o Brasil inteiro, porque nós temos muita força e se juntar todos os ciclistas aí, com certeza a gente consegue aí fazer o mundo melhor para algumas pessoas aí em alguns momentos de trazer alegria, principalmente nesse final de ano. E hoje vocês têm essa missão de estar fazendo uma pedalada e ir no Hotel Asile Presente Prudente, isso é gratificante demais, né, Dema? É, isso daí também veio fruto, assim, desde o início do nosso bike club, do Pet Vela Bike Club, a gente sempre fez ações sociais e sinantrópicas, tá? Nós tínhamos aí até templos atrás aí, porque aí eu que dei uma desanimada, a gente fazia pedalação, era uma pedalada aqui em Prudente, onde o que menos importava era o pedal, porque era uma pedalada simbólica, do Partido Povo, até a Santa Casa para efetuar a doação de sangue, né, que nós compramos diversos bancos de sangue aí aqui da região e do Brasil. E aí eu vim dar uma chieta e eu falei, puta galera, vamos fazer uma viagem, vamos fazer camiseta, vamos fazer um monte de coisa, vamos ajudar, vamos ajudar alguma instituição. Aí decidimos ajudar o Asilo, o Lárcio Rafael aqui em Prudente. Eu fui lá do Lárcio Santo Rafael, conversei com a irmã Cláudia, a ideia inicial nossa era doar artigos de higiene, né, sabonete, pasta de dente, papel higiênico, só para falar do meio, eu posso pedir uma coisa a mais, eu falei, manda. Aí ela pediu leite, óleo e café, juntando isso daí não dá R$10,00, eu passei isso para o grupo, o grupo mais que topou na hora, todo mundo concordou, teve pessoas que doaram mais e eu deixei essa caixa, porque as retiradas, os que aconteciam lá na Levice, e eu deixei uma caixa lá com a autorização do Rio de Janeiro, aí fiz um cartaz e outras pessoas colaboraram com itens que nem havia solicitado, né, que eram o café, o leite e o óleo. Aí teve gente que doou arroz, achocolatado, açúcar e na quinta-feira passada, antes da gente fazer a viagem lá para Santos, para São Paulo Santos, fizemos, eu fui junto com a F&M, onde efetuamos a entrega, foram mais de 45 litros de leite, mais de 40 litros de óleo, mais de 40 pacotes de café, arroz, açúcar, então assim, foi uma ajuda muito legal e emocionante para nós ter efetuado essa entrega e eu prometi, para refletir, que eu teria reunido o maior grupo de ciclistas hoje, no sábado, às três e meia da tarde, a galera que está ouvindo aí, que quiser vir aí participar, aqui de Prudente, de Machado, que está mais próximo, o Cacá dá tempo de entrar no carro, vir para cá também fazer umas fotos, para depois, sobre o Instagram, para o Cacá. E hoje, às três e meia, nós vamos estar saindo aqui do posto do Copal, aqui no quarto do povo, e vamos ir lá no Lárcio Rafael, no Asilo, ali atrás do fórum.